O Partido Comando Cabo de Unidade Nacional Timor-Oanconto reconhece que a igreja não é no externo e envolve uma casa durante o processo de luta bom com o racicão. Conselheiro Máximo Zé dos Santos Namor e Bucar já declara nele-ruça entrevista com a televisão na educação Timor. Sábado e semana, Coto, que é a aldeia Buiamau-Suku-Siri-Lau, posto administrativo Lauten, município de Lauten. Conselheiro Máximo Zé dos Santos Namor e Bucar precisa ter mais haripaz respeito à igreja não é no externo e contribuição durante o processo de luta bom com o racicão. Máximo Zé dos Santos Namor e Bucar precisa ter mais haripaz respeito à igreja. Máximo Zé dos Santos Namor e Bucar precisa ter mais haripaz respeito à igreja. Conselheiro Máximo Zé dos Santos Namor e Bucar escalerece diferença perspectiva com a igreja não é lúdico durante o ano. Acontece também o nosso utilizador, Mediassocia e o balão, o nosso líder com militantes, partido junto. Repertando as em TV. Aplausos. 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 Aplausos.